Quando os bravos pioneiros um dia Adentraram o agraço e sultão Pressentiram com imensa alegria A pujança deste rico torrão Dominando o platão verdejante Onde o sol há de sempre brilhar Alto paraíso, desconto e fulgurante Terra querida que eu sempre hei de amar Qual o presente da mãe natureza Porto Figueira e o Rio Paraná São cenários da grande beleza Exaltarei onde quer que eu vá Ornamentando a planície altaneira A percuária e as passagens colossais Junto às ilhas que demoram a fronteira Crescem exuberantes os arrozais Alto paraíso, adorado lincão Aquarela de paz esplendor Vibrará sempre meu coração A chamar gente de um grande amor Tua gente é tão picareira É sincera e agradecida Pois querendo amparo da Padrefeira Nossa Senhora de Pátima querida A glória do braço pioneiro Tira o ritmo de fibra e ação É que faz o tempo voltar nele Amar tanto este bendito chão Entre seu filho, destino e canto Com orgulho, hei de sempre dizer Alto paraíso, é corria de encanto Onde sempre eu hei de viver Amém